É que às vezes eu quero usar, programar, né? Agora a gente vai usar bastante, programar bastante, né? O que você vai precisar. Pessoal, então, boa tarde de novo. Hoje a gente vai falar, já falou do Confine, né? A gente decidiu ela, escutamos a fundo, mas o propósito lá foi mais a gente ter uma motivação para perceber que dependendo do algoritmo, a gente pode resolver o mesmo problema de diversas maneiras. E às vezes mudanças sutis resultam em um meio de performance, né? O que a gente torna aquele algoritmo usável para resolver um problema real? É o que a gente está preocupado, na verdade, né? Então a gente vai falar dessa estrutura de Tadus Pira. Nossa primeira estrutura aí, de fato, que a gente vai conversar bastante sobre ela. Eu vou seguir os slides, tá? Os slides não tem nada do outro mundo. E aí a maioria da discussão vai na luz, ela e o pai, a gente vai aparecer programando, tá bom? Então aqui ela é uma estrutura de dados muito importante. A gente pode programar ação, tá sendo a comparação, é, no ano geral. Ela é aplicada na descrição de diversos tipos de problemas. A gente vai ver ela aparecendo muito. Já deve ter visto aparecer, às vezes, sem nem saber que é uma pilha que está atuando aí no programa, tá? A gente chama a pilha, normalmente, de uma estrutura, LIFO ou FILO Porque a ideia da pilha, né? É atuar exatamente dessa forma. O último que entrou é o primeiro que sai, vai sair, né? O primeiro que entrou é o último que vai sair. É sinônimo, na verdade, né? São duas, não é um nome, são duas, são duas ideias iguais. Porque qual que é a ideia? Eu vou ter uma pilha, normalmente a gente vai representar ela como uma barra vertical, certo? Aqui é a abertura, onde a gente vai conseguir colocar coisa nela, certo? Os itens dela vão estar aqui dentro, como se fosse um copo, como se fosse um cilindro, tá? Aqui nesse momento ela está vazia. E a pilha, de fato, vão ser os elementos que o maior comprou. Então, se eu vou inserindo elementos nessa pilha, normalmente a gente trabalha com números inteiros, vai estudar os estudos de dados, mas isso tem que ter em mente, e a gente vai ver isso, que a gente pode armazenar qualquer tipo de coisa na pilha, qualquer tipo de dado, né? Se a gente for trabalhar, a gente vai implementar as pilhas de forma, todas as nossas estruturas de dados, na verdade, de modo que elas serão benéficas. Se você informa qual que é o tipo de dado que você quer armazenar, ela vai armazenar a pilha. Dependendo da estrutura, o tipo de dado armazenado vai ter que ter algum tipo de restrição, algum tipo de regra em cima dele, por exemplo, o dado que você comparava, mas não é o dado da pilha, tá? Então, por exemplo, se eu falei nessa pilha aqui, esse objeto, nesse tipo de pilha, que eu quis, se eu quero que seria o número 3, ele estava vazio anteriormente, agora ele passa a ter o 3, e esse 3 é o topo da pilha. Se eu mandar inserir mais um elemento, sei lá, o 7, agora o 7 passa a ser o topo da pilha. Se eu mandar inserir mais o 9, agora o 9 passa a ser o topo da pilha. Então, nesse momento, o topo da pilha é o 9, essa pilha tem 3 elementos, a base da pilha é o 3, certo? Então, veja, isso aqui você aplica. O último que entrou, se eu precisar fazer uma remoção dessa pilha, tirar um elemento dela, eu não tiro do meio da estrutura, eu tiro sempre do topo. Então, as operações da pilha que a gente vai suportar, que são as principais, são quais? É o processo de empilhar, colocar um elemento na pilha, desempilhar, tirar o elemento da pilha, e uma operação consultar o topo, ver o que está no topo da pilha, sempre está desempilhado. Poderia implementar essa operação, eu nem precisava ter ela, fazendo o que? Eu desempilho, uso o dado e impido de novo, certo? Só para não ter essas duas operações executando, a gente pode simplesmente consultar, não está no topo da pilha, tá? Então, veja, se ela tem essa ideia, os elementos vão ser inseridos sempre em cima do topo, e eu não consigo mexer, não devo mexer na estrutura, em si, dentro dela, sem ser pelo topo, eu preciso aqui que se aplica. O último que entrou é o primeiro que sai. Se eu tiver a pilha nesse estado, quem vai ser o primeiro a sair? O último que entrou. Quem foi o último que entrou? Foi o 9? Ele é o primeiro que vai sair. Ou então, o primeiro que entrou, quem que é o primeiro que entrou? O 3, doutor? Ele é o último que vai sair. Concorda? Se eu for limpar essa pilha e desempelhar todos juntos para fazer alguma coisa, ele é uma junção. A pilha tem essa característica de ser uma memória. Vocês vão ver que sempre que a gente for aplicar a pilha, que a gente for usar a pilha, a gente vai usar ela justamente para essa ideia. Eu quero registrar de alguma forma coisas que foram acontecendo, para depois eu recuperar esse histórico para realizar alguma coisa. Você vai ver a polícia, você se envolvendo pilha e tudo isso é hoje, tá? Então, lá no slide, o processo de empilhar é o punch, o processo de desempelhar é o pop e o processo de consultado, documentado, que é operação, não é um processo, né? É PIX, tá bom? Bom, a API da gente e o nome da classe, tudo a gente vai fazer em inglês, tá certo? Porque antigamente eu usava tudo em português. A pilha chamava a pilha, a operação de empilhar era empilhar, desempelhar, desempelhar. Mas o que acontece? Na prática, vocês vão lidar com as linguagens de programação e essas estruturas vão estar implementadas em biblioteca e vai estar tudo em inglês. Então, para a gente já ver o paralelo direto, o que tem nas APIs de fato, né? A gente vai trabalhar com a versão em inglês, tá bom? Então, a gente tem aquilo ali que o diagrama descreve exatamente o que eu falei para vocês. Eu tenho uma pilha vazia. Vou fazer um rascunho aqui rapidamente. Eu tenho uma pilha vazia. Eu executo operações de PUSH, de inserção, né? De empilhar elemento. Então, eu dou um PUSH no valor 4. A minha pilha vai ter agora valor 4. E esse cara aqui é outro. Então, eu dou um outro PUSH na pilha, uma outra inserção. Aí, o valor é 7, no exemplo. Eu tenho a pilha agora com o 4 que tinha anteriormente. E com o 7 agora no topo da pilha. Beleza? E a última operação, no exemplo. Então, quando eu tinha um 3, um valor 3. Um número 3. Eu tenho 4, um 7, um 3. E o 3 no topo da pilha. Beleza? Tudo bem? A operação de desempilhar é a operação POP. O POP não tem parâmetro. Você simplesmente dá o POP e espera que alguma coisa seja internada. Se tiver coisa na pilha. Se a pilha estiver vazia, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer. Vai lançar uma inserção. Vou ter um método para testar antes. Vai retornar nulo. O problema é que você tentar desempilhar e retornar nulo. E você não consegue empilhar o valor do nulo. Aí pode ser um problema, se você precisa de um algoritmo para resolver. Você precisa, do jeito que você implementou, empilhar o valor nulo. Aí se você der POP em uma pilha vazia, retornando nulo. Isso aí você tem um problema. Você não sabe se o nulo está retornando a essa pilha vazia ou é o nulo que você empilhou. Bem, aplicações das pilhas, algumas. Mecanismo de desfazer e refazer. Vou falar isso aqui rapidinho para vocês. Todo mundo está acostumado a dar um Ctrl Z e um Ctrl Y para desfazer e fazer coisa. As ferramentas. As ferramentas do Office, elas têm uma certa tradição aí, colocar os atalhos localizados. Então, dependendo do idioma que você está colocando, o atalho não muda. Mas desfazer e refazer é o Ctrl Z e o Ctrl Y mesmo. É o refazer? A gente usa mais o Ctrl Z mesmo, né? Ctrl Z é o desfazer e tem em todos, né? Qual é essa ideia de desfazer e refazer? Eu não acabei de falar para vocês, para pedir ela certo, como uma memória, como um histórico do que aconteceu. Imagina o seguinte, eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo fácil de enxergar. Imagina que a gente está no Word, tem um documento lá, e aí vai depender do programa, né? Vou falar que no Word ele vai guardar o histórico de cada palavra que você digitou em um espaço, certo? Ou cada formatação que você mudou no teu texto. Entrou no Word, o documento está assim, e o botãozinho de desfazer provavelmente ele está desabilitado. Você não consegue clicar nem não acontece nada, você dá o atalho e não vai acontecer nada. Eu vou representar com retângulos aqui, palavras, tá? Então, digitei uma palavra, e o documento está assim. A partir desse momento eu consigo digitar o desfazer, né? Se eu ficar no desfazer, o documento volta a aquele estado sem essa palavra digitada. Só que eu posso refazer, né? Você pode dar o Ctrl Y lá, ou clicar na flecha de 5 para frente, e ele volta a esse estado aqui. Então, imagina o seguinte, aqui a gente tem uma palavra, eu tenho espaço, eu digitei outra palavra, outro espaço, outra palavra, outro espaço. E aí eu troquei a formatação, sei lá, dessa palavra aqui do meio, eu pintei ela de azul, certo? Então, quais operações que eu tive aí? Eu tinha uma operação de digitar uma palavra, inserir uma palavra no documento, outra palavra, outra palavra, depois a formatação, concorda? Se eu quiser voltar para o estado anterior, seria o estado onde eu tenho as três palavras, e essa aqui não formatada, com a formatação padrão, concorda? Então, a cada vez que eu realizo uma operação, alterando o estado desse documento, essa forma que eu vou mostrar para vocês, não seria uma forma performática, vamos dizer assim, você vai gastar muita memória, depois a gente discute como a gente poderia melhorar isso. Cada vez que eu altero o documento, eu posso salvar uma pilha, que em cada elemento da pilha é uma cópia do documento inteiro, eu posso salvar o documento no estado que ele estava, antes de ele virar alguma coisa. Então, por exemplo, na hora que eu digitei a primeira palavra, qual que era o estado anterior do documento? Era o documento vazio, concorda? Então, eu posso salvar aqui, na pilha, ou ele virou o documento vazio, uma cópia de vazio. Quando eu inserir a segunda palavra, qual que era o estado antes? Era o documento com uma palavra, não é? Então, eu inviro o documento com uma palavra. Próximo. A segunda palavra que eu conheci aí, a terceira, na verdade, é o documento com duas palavras, certo? A próxima é a formatação, não é? Então, eu vou ter na pilha o documento com as três palavrinhas. E o estado atual é o que está sendo renderizado lá no Word para a gente, beleza? Quando eu dou o CTRL Z, e vocês já entendendo agora como funciona uma pilha, o que vocês acham que vai acontecer? Eu pego essa cópia, tiro ela da pilha, certo? E ponho ela como a coisa que está funcionando no momento, o objeto que está realmente representando o documento. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar o quê? A palavra vai tirar a formatação dela. É, professor, a da palavra formatada vai para outra pilha e você deixa... Então, aí que é o processo de refazer. Se a gente continuar dando CTRL Z, essa pilha vai sendo limpada, certo? Quando você não monta isso aqui, já saiu da pilha porque está aqui, né? Vou tirar ela aqui. Ela vai sendo diminuída, né? E eu tenho histórico. Mas, normalmente, aí o que acontece? Se nesse ponto aqui eu digitar alguma coisa, aí eu perco aquele estado para a formatação de vez. A gente nem guardou ele aqui ainda, certo? Mas eu perco ele. Não é assim? Você digita e vai dando CTRL Z. Se no meio do CTRL Z você chegou na hora que você queria e digitou alguma coisa, tudo que você tinha antes você perde, não é isso? Você não consegue mais refazer, né? Muito bem. A gente só tem a situação para voltar. E a situação para eu ir de novo para o futuro, para o antigo futuro, eu quero dizer. Como que a gente faz ali? Falei com uma outra pilha. Então, toda vez que eu tenho que permitir o processo de... Então, vamos falar que a gente estava aqui de novo, ó. Estava nessa situação, com as três palavras aqui, não é? E com essa aqui formatada em azul. Dei um CTRL Z. O que tem que acontecer? Esse estado tem que tomar outra pilha. Qual é a dele? Certo? Com a formatação aqui na palavra de inglês. Esse cara aqui tem que ser desenviado, não é? E atualizar a interface gráfica para mostrar dessa forma. Se eu dou um CTRL Z de novo, o que tem que acontecer? Esse estado, eu tenho que copiar para essa pilha. Essa aqui é a pilha do redu, redu, que é o refazer, né? Redu. E essa pilha aqui é a pilha do ângulo, que é o desfazer. Se eu der o CTRL Z de novo, esse estado, eu tenho que ter uma cópia dele para cá. Esse estado vai ser desenvilhado. O estado que eu quero dizer é o documento inteiro, tá? O estado do documento. O documento estava em determinado momento, no tempo, né? O documento estava, na verdade. Que é isso aqui. Certo? Se eu der um CTRL Y, ou mandar o dar o redu, refazer, qual que é o processo? O que tem que acontecer? Esse cara vem para a pilha e esse vem para cá. Se eu der de novo, o que está aqui, que era esse, vem para a pilha do redu, do andu, e esse é recuperado. Se no processo, da forma que está aqui, eu agora, ah, essa palavra, ela é em vermelho. O que acontece? Isso aqui limpa, perde essa pilha, perde os dados que estão lá. É lógico que, na prática, você não vai salvar o documento inteiro toda vez que você der uma alteração no estado de erro. Você está lá agitando o teu TCC. O TCC já tem, sei lá, 10 MB. Porque você já colocou um monte de figuras. Cada vez que você mexe nele, vai salvar uma pilha 10 MB. 10 MB, 10 MB. Não faz sentido. Para, apesar de funcionar, do ponto de vista de espaço, a gente está começando a gastar muito espaço à toa. Qual que seria o ideal? Você ter alguma forma, algum objeto, alguma classe que representa só o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Você vai ter lá um objeto, formatação, trocou a portal para a portal. Aí você guarda só aquele pilha na pilha. Entendeu? Só que, além disso, você precisa saber qual posição do documento. Não é tão trivial. Vocês estão percebendo? Onde que alterou? Qual parágrafo? Qual linha? Qual coluna? O que que trocou? Foi formatação? Foi? Foi uma inserção? Foi uma remoção? O próximo processo de apagar vai gerar também elementos novos aqui. Concorda? Você apagou e não queria apagar, você dá o Ctrl Z e você espera que você apagou. Não é isso? Enxergado? A pilha atuando aqui, então a pilha é usada para esse tipo de funcionalidade. Existe um padrão de projeto, um gênero só, que a gente chama Memento. E a padronização desse tipo de funcionalidade aqui, implementada de forma orientada ao objeto. Você vai precisar de uma pilha para fazer que ele funcione. padrão de projeto, vocês não aprendem, vocês nem viram ainda, né? No curso. Não, né? Mas vamos ver. Tudo bem? Entenderam a ideia do documento? Bem, avaliação de expressões, avaliação de par de símbolos. Eu vou popular essa, a gente vai falar bastante dela, tá? Pira de invocação de funções, métodos e programas. Quando vocês estão programando em Java, está lá a ferramenta de uso NetBeans. Dá um erro lá, dá um NuPoint Intercept. Você já deve ter visto esse erro. A maioria aqui já deve ter ficado, mesmo que quem está tentando fazer as coisas deve ver esses erros, né? Lá no console, na saída, tem um console, mas na saída do NetBeans, quando há algum tipo de exceção do Java, vão aparecer diversas linhas. Vocês já perceberam isso? Nas primeiras aqui, vai ser relativo ao seu programa, ao seu código. Normalmente elas estão em azul, você pode até clicar nelas e vai clicar em uma linha da classe que você está trabalhando, ou de alguma outra classe, não tem um problema. Se vocês perceberem, se vocês prestarem atenção, isso aqui representa exatamente uma pilha. É a pilha de invocação do método. Para você forçar a aparecer isso aqui, quando é lançado uma exceção, você já está tratando a exceção. Não sei se vocês já devem ter visto isso aqui, se o E é uma exceção, você pode dar esse comando para print, stack, trace, trace. E minha traçagem da pilha, da pilha. A pilha de invocação de métodos. Por que isso aqui tem? Esse método foi invocado de, nesse, que foi invocado nesse, que foi invocado nesse, que foi invocado nesse, que foi invocado por esse, que foi invocado por esse, que foi invocado por esse, que foi invocado por esse. Aqui na primeira linha da tua exceção, é provavelmente onde aconteceu o problema. Então, todo mundo com a intercept não vai estar aqui. Provavelmente não, é a linha. Aqui, se você tiver um pouco método do teu projeto, que está usando essa classe, vai aparecer onde desencadeou aquilo. E assim por diante, até o momento que a linha entra nas classes da plataforma. Certo? Plataforma já, primeiro dizer. Tudo bem? E o que isso representa? Por exemplo, se você está numa classe A, tem um método A, que faz um system out com o println, você tem um método B, que também faz um system out. A classe B, que tem um método X, faz qualquer coisa, tá? E você tem um método A, e você tem um método Y, e desse método Y, que usa uma instância do A, pra fazer, pra chamar o método A. Certo? Lá no bem, você cria A, A1, só que isso não pode, tá? Claro, né? Reperem aí, para ir mais rápido. B. Só B, só A. E B. E aqui você faz, assim, A ponto A, A ponto B, B ponto X, B ponto Y, e termina o método. Tá bom? O que vai acontecer? Quando o teu programa entrar em execução, a base da pilha de importação de métodos, para a gente facilitar o nosso entendimento, vai ser quem? Vai ser o método main. Certo? Quando no main a gente vai fazendo as coisas, declara uma variável, declara referência para objetos, cria objetos, e assim por diante, essas variáveis locais, elas vão estar armazenadas nesse elemento que dá pilha. Esse elemento da pilha, a gente chama de stack frame. Stack frame. Isso aqui eu falo para vocês, lá na primeira disciplina, eu chego a comentar, quando a gente vai falar de função. O nome mais bonito é activation record, ou registro de ativação. Certo? Para que eu preciso disso? Por quê? Eu preciso armazenar o estado que o método está naquele momento, porque pode ser que eu invoco outros métodos a partir dele. E eu preciso saber que é ele que está sendo executado, porque se eu chamar um outro método a partir dele, na hora que esse outro método terminar, eu tenho que saber para onde o controle do programa tem que voltar. Para onde que a execução continua. Certo? Onde que ela tem que voltar. Você tem que voltar valor, você tem que voltar algum valor, você não tem que voltar valor. Isso aqui, a gente vai re-implementar isso nas compiladoras. A gente vai implementar essas coisas, fazer isso aqui funcionar, a gente vai criar essas coisas. Aqui no momento, a gente só precisa entender. Então, eu chamei o meio. Chamei não, né? A máquina virtual invocou o meio, que a gente sabe que é o ponto de entrada do programa em já. Aí, a gente vai ter uma novação, vai ter um método, uma função de chamamento, né? Criei um objeto A, então quer dizer o quê? Eu tenho uma variável aqui do tipo A, que vai apontar para um objeto de uma outra área da memória do tipo A. Tem um objeto B, referência A, derivando a variável, colocar o método que chama B. E eu invoco o método A, fazinho, na referência A, que está apontando para essa instância da classe A. O que vai acontecer? Vai invocar esse método aqui, ó. Concorda? Agora, essa invocação implica que eu estou com o método enviado aqui. Ele vai fazer alguma coisa, ele pode ou não retornar valor. E na hora que ele terminar, o controle tem que voltar para o M, certo? Tem que voltar para essa linha aqui, que é a próxima com esse A, derivado, né? Se esse método invocar outro método, que no caso invoca aqui um system, um system.out.println, está invocando esse println numa classe A, print string, o out é um print string. Está invocando. Então, na hora que eu faço isso, esse s-out aí está sendo invocado. Ele vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai direcionar o dado para o console, para a saída. Na hora que ele termina, ele é o quê? Desenvilhado. Tem mais coisa ali no A para fazer? Não tem. O A sai, certo? O controle volta para o M, volta no B. Tem no B, tem no outro system.out.println, tá? Executa, faz o que tem que fazer, termina a volta. Não é isso? É assim que acontece, não é? Terminou esse cara, não tem mais nada. Próxima instrução, é o BX, vai acontecer a mesma coisa, né? Empilha o X do T, faz... 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 Na hora que eu termine, invoca o Y, agora o Y vai criar um outro A. Esse aqui é o BX, só tem que notificar qual que é, tá? Na hora que eu invoco o BX, eu vou ter uma referência para o A, porque vai apontar para uma instância do tipo A. E esse cara aqui, agora daqui, eu vou invocar o alto do A. E esse aqui é daqui, certo? E é dessa instância aqui. Então, eu ia vir aqui rodar o system.out. Desse cara aqui. Não desse, desse. Faz o que tem que fazer. Terminou. Desenvilhou. Terminou o método Y. Terminou tudo isso aqui. Terminou o A, perdão. Terminou o Y. Isso aqui é apagado a memória, porque é variável local do método, não é? Aguado. Esse cara aqui passa a não ter ninguém diferenciando ele. A próxima vez que o coletor de lixo da máquina virtual passar na memória, memória entre aspas, ele vê, opa, esse é o objeto que não tem ninguém apontando para ele. Quer dizer que eu posso fazer o quê? Apagar ele da memória. E terminou o Y, certo? Acabou o bem? Acabou. Agora, a filha está vazia. Aqui vai ter o short down da máquina virtual, não é? Isso aqui vai aparecer. Não é implícito. Mas, como terminar o bem, vai acontecer. A máquina virtual vai ser... Vai matar o processo dela, não é? Ela termina. Entendeu? É. Outra aplicação, não é? A gente vai ver o algoritmo. Avaliação de expressões. Balançamento de páginas símbolos. Ou seja, quando eu abro um bloco dentro de uma expressão, eu consigo verificar se eu abri e se eu fechei no lugar certo usando uma pilha. Como que é isso? Imagina o seguinte. Eu quero avaliar se um abre e fecha parênteses está correto. Se a expressão está correta. Se eu for... Ó, eu estou querendo dizer o seguinte. Eu não expliquei também a informação, né? Todo parêntese de abertura tem que ter um de fechamento, certo? Os de abertura vêm sempre antes do de fechamento, certo? E a expressão só é formada por parênteses. Ou de abertura ou de fechamento. Então, dadas essas regras que eu falei, essa expressão é válida? Ela é válida porque eu tenho parênteses de abertura, tenho parênteses de fechamento, que é o par dele, pronto, está bom. Concorda? Se eu tenho essa expressão aqui, ela é válida? É, porque eu tenho de abertura, tenho de fechamento, tenho outro de abertura e tenho par dele de fechamento. Essa aqui é válida? É, porque eu tenho de abertura, tenho outro de abertura, aí eu achei o par desse e achei o par desse. Fechou? Essa aqui é válida? Não. Por que que não? Vou te falar. Porque eu tenho de abertura. Os de abertura vêm sempre à esquerda do de fechamento, do par dele. Então, essa aqui não é válida. Essa aqui é válida? Por quê? Falta o par desse. Né? Essa aqui é válida Por quê? Falta de abertura desse Como que a gente consegue Usando uma pilha A variar se esse tipo de expressão É válida ou não? Isso E quando a pilha estiver vazia Se a pilha estiver vazia Quer dizer que a expressão está balanceada Se a pilha estiver vazia E se eu processar a expressão inteira Tem mais uns detalhes Que a gente tem que pensar Pilha Certo? É de abertura Vou processar essa string aqui Cada símbolo é cada carácter Tá certo? Cada grafema aqui É de abertura? É Eu ponho alguma coisa na pilha Eu posso colocar qualquer coisa Do jeito que a gente está Porque só tem dois Só tem um par de símbolos Não é eu vou colocar um símbolo de abertura Podem colocar qualquer coisa aqui Não me importa o que está na pilha Para essa situação Se a gente for mudar depois Com mais de um par de símbolos Aí vai importar o que está na pilha Eu tenho que saber que ele está o par do cara Que eu estou procurando fechar Certo? Mas vamos lá Abrir Esse cara, beleza Já passei por ele Vou para o próximo É de abertura ou de fechamento? De fechamento Tem coisa na pilha? Tem Tira Desenvolvimento Certo? Terminei de processar a expressão? Terminei Porque eu passei por esse e por esse Eu passei A pilha está vazia? Tá Então quer dizer que a expressão é Bá Contigo Certo? Vamos ver se continua funcionando Esse alorí Empiliei Empiliei Porque é de abertura Aí de fechamento O que eu faço? Desempilho Só que tem uma coisa muito importante Eu tenho que verificar se tem coisa na pilha Porque pode ser que eu tente Desempilhar Com uma pilha vazia Vai cair nessas situações Empilhou Desempilhou Empilha ou desempilha? Empilha Tem coisa na pilha? Tem Desempilha Processar a expressão inteira A pilha está vazia? Então Ele é fácil Aqui Empilha Empilha Certo? Empilha Empilha Aqui Vê se tem coisa na pilha Tem 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 coisa na pilha? Tem Empilha Terminei a expressão? A pilha está vazia? Então Ele é fácil O que vai acontecer aqui? Vou tentar Desempilhar Uma pilha vazia Isso quer dizer Que faltou A abertura Nesse caso aqui Eu vou tentar Desempilhar E a pilha está vazia Então a expressão é Vá Empilhou 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 Certo? Desempilhou Terminei a expressão? Terminei? A pilha está vazia? Ou seja Faltou de fechar bem Se sobrou coisa na pilha Certo? Aqui Empilhou Desempilhou A pilha está assim Vou tentar Desempilhar Só que a pilha está vazia A mesma situação Daqui Então Daí Daí eu não Vou falar que a expressão É inválida Beleza? Agora vamos aumentar o problema Se a não é só de expressão De paredes Ele puder ter paredes Ou cheias Certo? Essa aqui é válida? Então antes dessa Vamos pegar uma mais simples Essa Válida 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 Toda vez que eu for desenquilhar Eu tenho que verificar se o cara que está no topo Da pia é um par do cara Que eu estou processando Então se é um parênteses de fechamento Quem deve estar no topo É um parênteses de abertura Se for um colchete de fechamento Tem que ser um colchete de abertura De novo, você pode usar os autossíngulos? Pode, você pode definir uma regra Parênteses é um 2, 1, 0 Um colchete de 1, 1 E assim por diante Usa o caractere Um interno do caractere Um garfo é praticamente a mesma coisa Vai lá Empirou Aí toma cuidado Qual que são as perguntas A filha da vazia? Não Então pode ser que eu desempide Esse cara aqui é um par desse É A filha está vazia? Tá Processei a expressão inteira? Processei Entenderam a ideia, né? Empilhou Vai mandar desempilhar A filha está vazia? Não O par desse É o cara que foi empilhado Está no topo da filha? É Desempilha Terminou a expressão A filha está vazia Empilhou, desempilhou Empilhou, desempilhou Está claro? Empilhou, empilhou Na hora que vai desempilhar O topo é esse cara aqui Empilhou mais um parênteses Desempilhou O topo era esse Certo? Fechamento Vai desempilhar O topo era esse Aqui Empilhou Empilhou Desempilhou É o par do topo? É Empilhou, desempilhou É o par do topo? É Vai desempilhar O par dele É o último que está na filha Aqui agora O que vai acontecer? Vai bater Empilhou, empilhou Tem coisa na filha Mas o par não é o dele Então tem de alguma forma Que a expressão é embaixo Tem que ser necessário Tem O topo é a última coisa Que aconteceu E as operações da filha Como eu falei Agora com o opo A gente só executa onde? No 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 topo Professor, como é que você definiu o par? Você faz isso com a estrutura de dados Ou você fica fazendo isso na mão? Não, não estou pensando nisso ainda, tá? Não estou pensando lá na descrição Estou pensando simplesmente Que eu tenho um par aqui Como isso aí está definido Depois a gente vai Depois você vai ter isso Para fazer isso Par Eu queria fazer o fechamento Oi? Eu queria fazer o fechamento Como assim? Só o fechamento? Par só o fechamento O corrente tem que ter a ver Só o fechamento Entendi Um vasinho de abertura Um vasinho de abertura E um fechamento Um parêntese Dá um exemplo Uma expressão Só o fechamento Se tem um vasinho de abertura Ele só o fechamento Ah não Não é sentido, né? Porque daí tem que ver Você não vai fazer nada Então A relação sozinho Aí não tem nem por que Se eu ver ficar Só isso Tem que dar uma coisa, né? O símbolo vazio, como que você vai saber se é símbolo vazio? Como que você sabe se esse e esse tem um milhão de símbolos vazios? Você não sabe? Concorda? Ah, mas aí eu uso o caractere para representar o vazio. Ah, e você está definindo o par, né? O caractere que é o par do outro. Bom? Tudo bem? Pegaram a ideia? Se eu tiver três pares, a mesma coisa? Logo a gente vai ver o algoritmo de fato, tá? Primeiro a gente precisa implementar aquilo, é isso que a gente fez, tá? Avaliação de expressões matemáticas, é outro exemplo. As pós-fixadas são mais fáceis. Por exemplo, Essa notação que a gente usa Corriqueiramente, quando a gente está Fazendo as operações aritméticas Aí a gente usa o operador Entre os operandos, certo? Esse tipo de notação É chamado de infixa Ou infixada Porque o operador está no meio 9 mais 4 É o seguinte, não é? O resultado disso é o quê? 3 Tem duas outras variações Para representar a expressão aritmética A gente tem a forma, né? Pré-fixada Ou pré-fixa Que é como? O operador bem antes Com o espaço aqui Para não parecer que é 94 9 Tem o espaço, tá? 4 Mais 9, 4 Dá 13 Também, né? Ai, peraí, peraí 15 Político Dojo 9, 6 15 Certo? 9 com 6 Dá 15 9 com 6 Dá 15 E a gente tem também Tem também A pós-fixada Ou pós-fixa Que é como? 9 5 Mais Certo? Vai dar quanto? Tem 15 6, né? 6 Pra dar 15 Beleza? Esse tipo de expressão A gente consegue Avaliar ela facilmente O que a gente faz? A regra é a seguinte Toda vez que eu ver um número Eu impido Um operando Certo? Ou seja, uma variável 5x, por exemplo Toda vez que eu opero Um operador Eu tiro dois elementos Da pilha Faço a operação Correspondente Aquele operador E impiro novamente Beleza? Pra essa expressão aqui É fácil Não é tão difícil A gente enxergar Tá? Segue a regra 9 É operando Operador Para com o mouse Por favor Operando 9 O 6 É operando Operador Mais Operador O que eu vou fazer? Eu vou desempilhar eles Só tem que tomar cuidado Eu tenho o primeiro operando E o segundo operando Quem que é o primeiro operando? É o 9 Para soma Tanto faz Porque é computativa Mas Para divisão Para subtração A ordem importa Concorda? Então Quem está no topo É o operando 2 Operando da direita Vamos falar Operando da esquerda E operando da direita E quem está lá A gente diz nele É o operando da Esquerda Beleza? Executo a operação 9 com 6 Dá 15 Nesse processo O 6 e o 9 Saíram na pilha, né? E aí eu empilho o valor 15 Como que eu sei Que a expressão é válida? Se eu cheguei no fim E eu tenho o que? 1 elemento na pinta Certo? Se no meio do processo Tiver erro aqui De sintaxe Da minha expressão Posso pensar Aí você vai ver Isso acontecendo na pilha Por exemplo Se eu tenho mais Número do que Se eu tenho mais Operandos do que Operadores Você vai sobrar Mais de um elemento na pilha Se eu tenho mais Operador do que Operando Você tem que ter no final N-1 operadores Concorda? Você tem N operando Você tem N-1 operando Operadores Se você tiver mais operador O que vai acontecer? Você vai tentar Desempilhar uma hora E a pilha vai ficar vazia Dizendo que você precisava De um operando Certo? Eu estou querendo dizer o seguinte Se eu tivesse Um menos aqui É o operador Desempilho 15 Para ser o operando Da direita Tendo que se empilhar De novo A pilha está o que? Está vazia Pode ser Que no meio do processo Isso ainda não aconteça aqui Mas até chegar No meio da expressão Vai acontecer Certo? Estou falando Se tivesse mais coisa Para cá Não nesse caso Ótimo Tudo bem? Tá? Vamos aumentar a expressão Para vocês verem Que funciona Vou pegar aqui 9 6 Mais 5 Menos E olha só Como eu pensei Como a ordem Da operação Muda Entendeu? 9 6 5 Mais Menos As funções São válidas Só que as funções Essas são coisas Diferentes Essa aqui É 9 Mais 6 Menos 5 Essa aqui É 6 Mais 5 9 Menos 6 Mais 5 Essa aqui Pense Empilhou 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 Fez isso O resultado Disse vai estar No topo Da pilha Comporta? Começou o operando Da direita Da subtração Com o 9 Com essa operando Da esquerda Né? Daí isso vai Diferente Isso aqui Não dá? Só se eu Sem querer Diz coisas Igual Mas não, né? 15 Essa aqui Vai dar 10 Essa aqui Vai dar 8 Beleza? Então A precedência Você Vem que deve ser Exemplar Primeiro A soma Ou a subtração Nesse caso Aqui É para Toda posição Certo? Tudo bem? Se eu fosse 9 6 5 Menos Mais 6 Menos 5 Vai dar 1 Mais 9 É 10 Tá? Entendeu a ideia? Vamos Pôr elas na pina Então Só para a gente Ver o que vai acontecer 9 É o operando 6 É o operando Mais É o operador Não é? Esse cara É da direita Esse é o da esquerda Para a soma Não importa Mas Se para a soma Não importa Se para a multiplicação Não importa Para a divisão E para a subtração A mesma régua Se é a mesma Para a soma Para a multiplicação Não vai dar Problema nenhum Né? Então tá Empilhou Empilhou É o operador Desenquia O 6 É o da direita O 9 É o da esquerda Faz a soma Vai dar 15 Né? A gente fez anteriormente Empilha Operando Ou operador? Operando Sim Operador Esse é o da direita Esse é o da esquerda Né? O 5 é o da direita Então o 15 É o da esquerda Faz a subtração Né? Então isso aqui é 10 Ok? Então o 9 mais 6 É o 5 E esse aqui Como que é? E o que é? E o que é? E o que é? Soma 6 mais 5 Não é? E vai dar 11 11 é o que vai ser empilhado 11 Certo? Que agora é 9 menos 11 A 2 Certo? Tudo bem? Menos 5 O que é? Sigo Quando der 0 Enquanto elemento 0 Pode acabar com a fila vazia 0 Não Caso fosse uma operação Que resultasse 0 5, 5, 5, menos Pensa aí Segue o algoritmo Empilha, empilha Operador Desempilha, desempilha Faz a ponta Zero Põe zero aqui Zero é um número Fechou? Tudo bem? Essas aqui São mais complicadinhas Dá pra fazer, dá Vai ter um exercício Primeiro de implementação Que vai descrever os algoritmos pra vocês Como que converte essa nessa Como que converte essa nessa Como que converte essa nessa e nessa Como converte essa nessa e nessa Certo? Aí vai ter um monte de gente que vai propor assim Qualquer operação Qualquer expressão que entrar Independente se ela é Pós-fixa, pós-fixa ou pré-fixa Calcula aí Qual que é o Qual que é o A dica pra saber se é pré-fixa Ou fixa ou pós-fixa Sei lá Operador em primeiro lugar Ela é pré-fixa Operador em último Ela é pós-fixa E se não for nem essa Naquela é essa Né? Tá bem? A pós-fixa sempre vai terminar Com o operador A pré-fixa sempre vai iniciar Com o operador Tá bom? Olha lá Já falei de duas coisas Ao mesmo tempo Autômetro de pilha Ou com pilha Ou apilha Que a gente vai aprender ainda Então não vou dar spoiler aqui E busque em profundidade Em grafos Vocês já viram Esse algoritmo lá Em análise de algoritmos Que usa uma pilha Se você quiser implementar Usando um form Vamos dizer assim Você pode ir empilhando Para não Opa Cheguei um novo Empilho que eu estou no momento Vou para o próximo nó Opa Esse nó tem filho O inverso O grafos tem filho Opa Empilho esse aqui Para processar o filho dele Na hora que você processou o filho Ele não tem filho Você vai na pilha E essa pilha está vazia Não Está vazia Desempilho o cara Está no topo da pilha Ver se ele tem mais Para processar Só que a gente faz isso Usando recursão Não é Vai fazer a busca em profundidade Você vai no vértice Se ele não tiver marcado Você faz o que Vai para os processos Faz alguma coisa com ele E vai para os filhos dele Não é Vai para o primeiro filho Chama recursivamente Vai fazendo Você pode simular Usar uma pilha A recursão é uma pilha Para vocês pensarem Tudo bem Agora a gente vai Vai para a implementação De fato Vamos ver o que a gente vai projetar Essas coisas Tudo isso As ideias principais Vem do livro Do Cedric Que é aquele livro vermelho Certo? Mas de novo As ideias centrais Vocês encontram em qualquer livro Muda a implementação Muda o detalhe Muda como as variáveis vão ser declaradas Os nomes delas Às vezes as operações Tem um nome um pouquinho diferente Mas a ideia é essa A gente vai implementar a pilha Três formas diferentes Uma pilha de capacidade fixa A gente pode chamar de pilha estática Uma pilha redimensionável O tamanho dela Ele aumenta ou diminui Dependendo da necessidade Ou uma pilha com estrutura encadeada Também chamada de pilha dinâmica Tá? Qual que é a ideia? Eu já falo das ideias Tá? A gente vai seguir uma API padrão A gente tem aqui uma interface Que chama stack Pia Tem o tipo de NLE Aip Que é esse o tipo de API Para gerenciar A gente vai mostrar A gente vai pensar sempre Inicialmente Em lidar no mundo inteiro Mas depois a gente vai generalizar E as operações? Push Que empilha Pick Consulta O que está no topo O pop Que remove O clear Que limpa A pilha O isente Que ele fica Vai retornar o verdadeiro ou falso Se a pilha está vazia ou não E o get size Que vai retornar a quantidade De elementos que tem na pilha Tudo bem? API básica Que vocês vão encontrar Na maioria das protéctas As estruturas de dados Inclusive Na protécta do Java A parte do Collections Framework Lá Que é implementado Por isso Só que no momento A gente vai fazer A gente vai implementar Nós queremos saber Como funciona Para a gente entender Como funciona Então a gente tem a interface aqui E três classes concretas Todas elas Com um tipo Genérico Que está De certa forma Amarrado Tipo dessa Amarrado Com um tipo Da classe Da interface As operações São as mesmas Elas vão precisar De operações Extra Que os atributos Mudam A de tamanho Fixo Ela vai ter Uma rede Tip type Ela vai ter Um ponteiro Eu chamo de ponteiro Que você vai Iargas Que vão representar Posições Tá certo? Mas não é um ponteiro De fato Tá? Não é um ponteiro Que representa Um valor de memória Ou um valor De memória Poc Que é o ponteiro Que vai indicar Aqui que é o elemento Que está no topo O size Que é o inteiro Que vai representar O tamanho da pilha E o max size Que é o tamanho máximo Que essa pilha A quantidade máxima De elevência Que essa pilha suporta A gente vai ver claramente Que isso aqui Pra aplicações No real O que você não tem Conturo O tamanho da pilha Isso aqui Não é muito útil A gente vai evoluir Esse raciocínio Pra uma pilha Onde O back-end Dela Vamos dizer assim É representado Por uma rei Também Só que se a rei A gente vai poder Entre aspas Aumentar E diminuir Ele Tá? A gente sabe Que a rei De momento Nem diminui Né? Por isso Que eu estou falando Entre aspas O top É a mesma coisa A gente representa O elemento Que está no topo E o size É a quantidade De elementos Que está na pilha E depois A gente vai ter A implementação Entadeada Que é ali O que ele se tem Onde ele tem Que é só Como atributo O tamanho E quem É o topo O topo vai ser Um objeto Do tipo node Com uma classe interna Da classe limpa Ele se deve Representar Então ele é Com um círculo Com uma cruz Tá? E aí Eu tenho Uma 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 associação Aqui Onde eu chego Ao elemento Do tipo node Região a topo Que vai ser O topo da pilha E o node Node aqui Ele tem um Contento O nó Anterior E ele carrega O valor Daquele elemento Que está na pilha Então vamos lá Vamos pensar Primeiro na pilha De capacidade fixa Qualquer ideia Bem Public Class Ah Depois eu preciso Falar outra coisa Para vocês Tudo isso aqui Está pronto Vocês não vão precisar Ficar implementando Mas vocês podem Ver como funciona Fixer Passa aqui Step De um tipo De um tipo Genero Type Ela implementa A Interface Step Do mesmo tipo Type Então Esse cara Eu estou usando Aqui Esse parágrafo Genérico Aqui Para aqui Amarrar o Entendido Está bom A definição De esse Não tem um type Eu deixo uma T Mas isso aqui Tem que estar Claro Que é esse Caracol Aqui Tá Vocês aprenderam Genérico Muito bem O que ela tem Como atributo Ela tem Private Bike Velos Private Inch Park Private Inch Size Esse Max Size Ele vai estar Codificado Na verdade No tamanho Do array Tá bom Você simplesmente Poderia consultar O tamanho Do array Não você precisa Desse tipo De coisa Mas a gente vai Ter um aliado Talvez Seja um pouco Mais fácil De render Tá Bem Construtor Construtor Tudo aqui O que você Vai ficar com essa Aqui Stack A gente vai ter Construtor padrão Também Construtor que não tem Parâmetro Tá Mas eu só vou colocar O que tem O tamanho Do tamanho Tá bom Chamar de Mass Passagem Mass Bem Qual que é a ideia Esse array Vai representar A pia Certo Então Aquele desenho Que a gente está fazendo Uma coluna Aqui Com os elementos Isso Isso aqui Vai ser um array Beleza Capacidade é fixa Eu vou passar Um tamanho Que vai ser A quantidade máxima Que essa pilha Vai conseguir Armazenar De elementos Então Se esse tamanho É a capacidade máxima Esse tamanho É o tamanho Do array Concorda Inicialmente O array Não vai ter Valor nenhum Dentro dele Vai estar Tudo nulo Tudo nulo Tudo nulo Eu vou ter Que representar De alguma forma Isso aqui Se essa variável De top É a que representa O elemento Que está no top E se inicialmente A pia está vazia Eu não tenho Elemento nenhum Aqui dentro Válido Esse top Ele não pode Valer de zero Em diante Concorda? Vai ter que valer Um outro valor A gente vai fixar Aí com um negativo Menos um Então quando o top For menos um Quer dizer que a pia está vazia Certo? Então Vamos inicializar As coisas aqui Velas Tem que tomar cuidado Que não dá Para fazer isso aqui Olha Eu não sei se as versões As últimas versões É possível Do Java Tá? Eu acho que ainda não Isso aqui não pode Não pode Não pode Instanciar A rede De um genérico Mas como que ele resolve É assim Poder deixar um espaço New Project Do tamanho E aqui eu tenho que dar um teste Cria Cria E faz uma conversão Explícita aqui Tá bom? Uma rede de objetos Você pode fazer a conversão Com uma rede de genérico Então isso aqui está inicializado Criado Então por exemplo Se eu criei um objeto Dessa Dessa classe aqui Dessa forma aqui Então Stack A p filha É um new Stack Integer P Por que não pode usar um int aqui? Porque tipo de genérico Não pode ser permitido Tá? Não pode ser int Short Todo Dumb Então tem que usar as classes Que fazem São os As rockers Né? É É New O que que você Já passa de Stack O tamanho de 10 Então o que que está acontecendo Internamente Né? Eu botei aqui uma rede De inteiros Certo? Né? Departamento dele Em 10 posições Certo? Primeiro é 0 A última é 0 Tá bom? Isso está resolvido aqui Outras coisas Outras coisas Esses 3 Mas Size Size É igual a Max Size Esse tamanho Máximo E é o tamanho do array Então não precisariam de 10 Então não precisariam de ter também Essa variável aqui Concorda? Mas de novo Para ficar mais claro O que está acontecendo O mapa de size O size Eu não precisaria Também Porque se eu Acompanhar o topo Eu consigo saber o tamanho Porque se o topo Estiver valendo Menos 1 E eu somar 1 Nele Deve ter o tamanho Sempre Né? Se o topo estiver valendo 0 Quer dizer que tem 1 elemento Soma 1 no 0 Dá 1 Se o topo estiver lá Na posição 5 Quer dizer que tem 6 elementos Porque eu tenho 0 1.2 Eu tenho até 5 Eu paro Você concorda? Imagina De novo Isso mesmo size Para ficar claro O que está acontecendo Deixar uma coisa Mais confusa Talvez Pode não estar Criando confusão Então esse é o consumador Operações Principais Push Pop Pique Certo? Push Public Void Push O que vai entrar É o valor Genérico Como é que valor? Para esse objeto aqui A versão do push Que vai funcionar É a versão que recebe O tempo inteiro Certo? O que eu tenho que fazer No push? O oriental E recebe O valor Na posição Deixa eu ver O valor É o valor Que ele não estiver cheio Isso aqui tem problema E se a pina estiver cheia Quer dizer o que? Eu vou tentar colocar o valor Numa posição inválida Vai dar uma exceção O que mais está faltando? Falta eu incrementar o topo Falta eu incrementar o tamanho Certo? Então vamos lá Se O tamanho Professor, nesse caso Não teria que ter a verificação se a pina está vazia Você está empilhando Está bom a coisa na pilha Se estiver desempilhando Bem Se o tamanho é menor que o tamanho máximo Certo? Nosso exemplo aqui A última inserção vai ser quando sai por 9 Né? Se o 9 é menor que 10 Beleza Faz mais uma inserção O size vai incrementar em 1 E aí eu não consigo mais Assim que vai dar Não vai entrar nele, né? Beleza Uma situação válida O que eu vou fazer Vélus Top Igual ao valor que eu estou entrando E o size For Ah Top mais Mais ou mais mais top? Tem que ser top Tem que ser top mais mais top Porque Na primeira inserção Top vai acabar E o negativo, né? Menos 1 mais mais Eu vou usar menos 1 Então pode Então primeiro você implementa Depois Usa o valor Então menos 1 passa a ser 0 Na posição 0 O valor A nossa API Para essa Para essa implementação A gente tem um problema Quando a pilha está ok Está cheia Certo? Aqui a gente vai ver Esse problema não é aqui A gente não vai se preocupar com isso Nessa implementação A gente precisa se preocupar A gente vai ter uma inserção Depois eu mostro o código para vocês Só para não ficar muita coisa Na lousa A gente vai ter Pode lançar Que a pilha está cheia Certo? Lançar uma inserção Para informar que a pilha está cheia Se não entrar nesse if aqui Eu coloco um else Para lançar essa inserção Certo? Esse é um push E um pop Vou apagar, tá gente? Isso aqui Tem Tem depois para vocês E provavelmente vai ficar um pouco diferente Estou faltando aqui A camisinha semântica É lógico Mas pode ir um pouquinho diferente Agora o pop Vamos no pick primeiro Vai O pick é para ver O que tem no topo Certo? Tanto para ver Quanto para remover Eu preciso de um tipo De retorno Que é o tipo genérico Type Type Pick Não, vamos fazer o pop POP E o pop O que acontece? O pop Eu tenho que ele ficar só Está vazia Is empty A gente vai implementar esse método aqui Está vazia? Não está vazia? Se Ela não está vazia Se ela não está vazia Eu faço o que? Eu estou diminuindo A tua atenção Sem ter que ir no top do outro Ó Várias coisas A gente tem que pensar Na verdade Primeira coisa Eu vou salvar O que está na posição do top Velos Top Certo? Outra coisa que eu preciso fazer O velos na posição do top Eu tenho que falar que é 1 Porque senão Naquela posição do areio Vai continuar tendo um acesso A esse objeto na memória Mas como eu quero remover Da pilha Eu tenho que garantir Que em algum momento Esse cara Depois que eu usar o valor dele Vai ser o nível da memória Então eu vou no nulo Na posição E mais Top Menos menos Certo? E Size Menos menos também Beleza? Bem? O top poderia pôr menos menos aqui também Tá? E a última coisa Retorna Certo? Como eu tenho retorno Aqui eu não preciso pôr else Não poderia pôr else? Poderia A gente até fala Que é boa prática Pôr else Pra deixar claro Que tá acontecendo Mas como tem um retorno Que vai terminar a execução do menu Por causa de eu entrar no if Eu só vou voltar O código que tá aqui Se eu vou alcançar o return Pra você Se eu não entrar no if Né? Então você pode Você vai lançar a exceção Que a pilha tá o que? Vazia Por um Mãe de sete e sete Depois a gente vai criar As exceções pra isso Tudo bem? E o pique? O pique é só ele aqui Ó Pique Beleza? Tá claro? Professor Não tô entendendo nada Que você tá falando Não tô entendendo O que é método Não tô entendendo O que é retorno Eu não tô Nada Então se preocupe Porque é pra você Entendendo Certo? Vai estudar Tá bom? Tá bom? Depois Cada estrutura Alguma coisa Vai ficar Tá vazia Ou não É só Rudeu Isente Return Size Igual a zero Ou Top Igual a menos Tópico igual a menos 1 Certo? E o clear Vai fazer de várias formas Você pode fazer um for Da primeira posição do ar E até a última Colocando um nulo em tudo Aí você troca o top Pra menos 1 E o size pra 0 Certo? Ou Uma outra opção Com um ar Enquanto Essa aqui Trabalha mais Vamos dizer assim Você vai ver Pra ele ficar Afestando Talvez Conforme Enquanto Não tiver Vazia O que eu faço? Top Essa aqui vai me carregar De decrementar o top E de decrementar o tamanho Né? De acordo? Quando não está vazia Top Top Uma hora vai esvaziar Né? Fizendo Vai dar Verdade Vai dar Falso Vai dar Verdadeiro Né? Não Verdadeiro Vai dar Falso Tergue o ar Tergue o momento Tá bom? Só que aqui A gente tem várias operações Acontecendo Né? Toda vez Que vai dar O pop Ele vai lá Guardando uma variada Lembra? Chama 5 Você pode simplesmente Fazer um for Aqui de 0 Até o top Certo? Não é o top Tá no meio do array Até o Pode? Pode? Pode Só que provavelmente Você vai estar trabalhando A toa Às vezes Isso Às vezes Às vezes Tem que fazer Que você está Pausando O top Tá no meio Então você vai na primeira posição Até a posição do top Colocando Está na posição Nulo Na hora que você terminar Esse for Você fala Que o top Igual a Menos 1 Que o tamanho Igual a 0 Fechou? Entenderam a ideia? Difícil Bom, né? Tranquilo, né? Só de novo Isso aqui A gente tem um problema Né? Problema entre aspas Se eu estou resolvendo Um problema Que envolve Um pilha E eu não tenho Controle Do tamanho Da quantidade De elementos Que eu vou precisar De ser Nessa pilha Isso aqui Pode me gerar Um problema Concorda? Ou você vai ter Que declarar Ela com um tamanho Muito grande E às vezes Você vai ficar Desperdiçando espaço Ou mesmo assim Quando você não tem Controle Pode ser Que isso não ser Suficiente Até o último Funciona É isso? É calação Vem para ação É 4 e 20 Que a gente para O intervalo Tá Entenderam isso Antes de A gente ir para a próxima Outra coisa Também Custo Em tempo Quanto isso aqui demora? Qual é a ordem de conhecimento Desse cara aqui? Inol mesmo Esse é constante O push Qual é a ordem de conhecimento Do push? Pensa lá Precisa percorrer Alguma coisa Para dar push? Não É constante Também né? O pop Constante Também não é? O push Constante Também É O Exemplo Também é Constante E o Clear É o A de N Sendo que N É o Pamã e da Pia Certo? É log Como eu falei Se você fizer um for De zero Até o tamanho Do arreio Aí o teu N É o teu Tamanho máximo Certo? Mas N Está claro Que é o tamanho Da estrutura A gente vai considerar O tamanho A quantidade Que ela tem De elementos Fechou? Tudo bem? Então o clear É o A de N Tudo está aqui Muito bom Concorda? Faz e Executa Rápido Né? Não precisa Ficar Processando É Quer dizer Eu tenho que tomar cuidado Não sei Como está implementado Dependendo da orientação Do Java Mas normalmente Você vai ter uma Instrução Mais em baixo nível Você vai falar Ó Quero que aloque X bytes Na memória Pá Isso vai acontecer Aí gerenciamento De índice Aí o compilador Vai fazer Não é que constrói O Não é que vai construir O bytecode Isso aqui Porque nos bastidores Na verdade Quando você tem Uma estrutura Em array Você vai ter Sempre armazenado A posição base Onde aquele array Inicia na memória Ah No endereço 0x A2 Sei lá Quem é que é decimal Quando você acessa A posição 0 Do array O que é que está acontecendo Nos bastidores Eu estou indo Na posição Do endereço base E somando nela Quantas posições Eu quero andar Multiplicando Então o tamanho Do dado Então se é um array De inteiro Eu estou na posição 0 0 Vezes O tamanho Do tipo Se é um tipo inteiro Vai dar 0 Vai Porque é a posição 0 Então isso aqui Mais 0 É a posição base Ou seja Aqueles 4 Ficam inteiros Já Os 4 primeiros bytes Ali daquela região Bem Eu estou na posição 1 Então se eu tenho Um array aqui Cada espaço desse É de 4 bytes Para cada um dos inteiros A primeira posição Ficou clara Esse aqui é o endereço inicial Certo? Esse aqui é o endereço base Do array Isso aqui Eu estou nessa posição Estou lidando Com esses 4 primeiros bytes Se eu estou em 1 O que vai acontecer? Mais 4 bytes É isso aqui Mais 4 bytes Que vai mudar Essa posição aqui Então eu estou lidando Com isso Se for 10 É esse mais 10 deslocamentos Entendeu? Então por isso que a gente fala Que o array O acesso ao array Ele é Ele é Ele é constante Porque é só essa pontinha Que que faz Você não vai ficar pulando De casa em casa Até chegar na casa Que você quer Quando você acesse Uma posição do array Uma conta Que é feita Quando a gente for Quando a gente for Gerar a save Lá Nesse compilador Vocês vão ver Que aí O que a gente vai fazer Ah Eu dei uma expressão Que representa o índice Do array Que eu quero acessar A gente vai fazer Essa conta O array De determinado tipo Então eu vou pegar O endereço base De ele Que vai ser A gente vai lidar Com uma máquina virtual A gente for A gente tem que fazer Essa conta Para chegar na posição certa Certo? Tudo bem? É 4 e quanto? 4 e? 5 Vamos fazer o seguinte Então 4 e 6 Uns 20 minutos? Não 4 e 40 é menos 5, 2, 6 Põe 25 minutos Vai 4 e meio Beleza? Beleza? 4 e meio De volta Tá? Tá Conver size De volta Ele fala É Contra a perna Obrigado.